Fala, meu povo! Tô chegando aqui com mais novidades e notícias do Big Brother Brasil pra você. Se você não acompanhou o programa Big Brother Brasil agora ao vivo, eu vou te contar tudo o que aconteceu. E olha só, Tadeu já deixou no ar aí uma novidade que vai acontecer logo após a eliminação de um dos três emparedados do BBB23. Temos no momento Sara, Bruna Grifal e Fred Nicasio aí enfrentando esse paredão e tem novidade, hein? Se você não acompanhou, vem comigo, deixa seu like que eu te conto tudo. Minha gente, olha só, o Tadeu entrou avisando ali ao pessoal que o BBB23 vai entrar ali no modo acelerado. É sobre isso, hein? Ele anunciou que amanhã, logo após a eliminação de um novo brother, vai acontecer nova prova do líder. Eita, que babado! E ainda por cima, um novo paredão vai ser formado logo em seguida. Putz grila, hein? Pra você que não tá ligado, essa semana vai ser corrida. Vamos ter aí três eliminações. Bom, Tadeu falou o seguinte, ó, na próxima terça-feira, após a eliminação, a gente vai fazer uma nova prova do líder. E vamos formar um novo paredão, dando início a uma sequência de eliminações. Três eliminações, meu povo! Eu tô animada. E você, deixa seu comentário aqui embaixo e diz quem você tá arrancando neste paredão. Saraline, Bruna Grifal ou Fred Nicasio? Até o próximo vídeo, meu povo!